As últimas palavras, antes de deixar esse mundo, muitas vezes carregam um peso diferente das ditas em vida. A segunda carta a Timóteo são as famosas últimas palavras de Paulo. Muita coisa mudou desde a primeira carta. Paulo estava novamente preso, e não era uma prisão domiciliar, ele estava em confinamento solitário. O apóstolo, tão pouco, custava à espera de sua libertação, mas sim de sua morte. As igrejas locais passavam por problemas graves, descrentes se infiltraram, e essas igrejas estavam sob ataque de doutrinas falsas. O que Paulo escreve? Deveria ele dizer a Timóteo, desista, pois não vale a pena. Não, nunca, proteja, lute, persevere e pregue. Hoje, a mensagem seria, hashtag coragem, hashtag não desista. Essa carta tem quatro capítulos, e no primeiro, Paulo basicamente diz, guarde e proteja a boa doutrina que aprendeste de mim, ou seja, a doutrina de Paulo. Doutrina essa que é formada pelo termo paulino em Cristo Jesus, e esse termo aparece sete vezes nessa carta. Paulo também exorta Timóteo a se apegar à fé já preciosa aos seus anos passados. Mas, como é que Timóteo poderia proteger a doutrina? Até mesmo Pedro chegou a dizer que as cartas de Paulo eram bastante complexas. E a resposta é, simplifique. Faça um modelo, podemos chamar de visão geral ou um overview das verdades, para que possa reconhecer e diretamente descartar as vãs doutrinas. Além disso, é preciso saber de quem é que precisamos proteger a sã doutrina. E por isso, Paulo mostra que há doutores maus, até mesmo dentro da igreja. E é totalmente correto e até necessário apontar o dedo e nomeá-los por nome. O apóstolo prevê que o caminho será difícil para o jovem Timóteo, e é por isso que ele toma o tempo para encorajá-lo. A mensagem aqui é, a vida cristã não é uma festa, é uma guerra. Graça, crescimento e disciplina são necessários. Há exemplos de um soldado, um atleta ou um agricultor. Ouse pregar a verdade e evite trivialidades, discussões inúteis. Fuja da indulgência infantil e ore pacientemente, para Deus mudar o coração dos adversários dentro da igreja. No capítulo 3, Paulo então descreve como as coisas entrarão em decadência. Que no fim dos tempos haverá líderes cristãos, que terão apenas a forma exterior do cristianismo, mas rejeitarão o seu verdadeiro poder. Parecem certos pela forma, mas estão errados. E como ficar firme contra toda essa decadência interior? Mas tu. Mas tu é o antidoto de Paulo neste declínio. Ele diz para Timóteo, Seja diferente, seja o exemplo, permaneça fiel à revelação divinamente inspirada em toda a escritura. Como? Com o Espírito Santo e pela palavra de Deus. Os dois recursos vitais para nós nos últimos dias. E então chegando ao último capítulo, que é como um gran finale. Paulo está na torcida por Timóteo. Vá! Pregue! Fique firme! O juízo vem e muitos se afastarão. Pregue a palavra! Quer gostem ou não, exorte e ensine, mas ensine a boa doutrina. E Paulo então muda o tom. Ele compartilha o que pessoalmente significou para ele que todos o deixaram, especialmente durante o seu julgamento. Mas ele também revela a doce comunhão que só aqueles que partilham do sofrimento do Salvador rejeitado aqui na Terra podem experimentar. Pois em breve, os céus reinarão e os celestiais aparecerão com ele em glória. E uma pergunta pessoal para cada um. Queremos nós proteger, lutar, conservar e pregar o Evangelho, tal como revelado por Paulo? Ou será que estamos prontos para desistir, mesmo já vendo a luz no fim do túnel? Lembre-se, quando prestar contas diante do trono, o farás sozinho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.